O que é isso? O que é isso? Os importantes ficam no santuário no topo da montanha. Eu olharia lá. E da enciclopédia. Prazer ajudar. Você me deve uma. Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui com Resident Evil 4 Remake. Tudo bem com vocês? Pessoal, desculpa demora por estar postando os vídeos aqui. Não sei que dia que esse vídeo vai ser postado também. Conforme eu falei nos vídeos anteriores, voltei a trabalhar. Tem pouco tempo também. Então, chego um pouco cansado. Às vezes consigo gravar alguma coisa. Às vezes não. Mas vamos lá. A gente vai conseguir finalizar sim. Antes da gente começar a fazer uma livezinha aqui no YouTube. Provavelmente se eu fazer a live no YouTube aqui também. Já vou ter finalizado os vídeos. Vai faltar só postar mesmo. Logo de cara eu já peço a todos. Se vocês puderem deixar um gostei no vídeo e compartilhar. Eu agradeço. E vamos lá, galera. Vamos lá. A gente está quase finalizando. Tá, pegamos aqui uma ervinha. Eu vou usar já esse peixinho aqui pra curar um pouco, cara. Nossa, precisamos fazer munição de 12 que a gente não tem, hein? E eu acho que essa arma aqui a gente poderia guardar. Porque não vai ser necessário a gente utilizar ela agora. Porque a gente já tem a metralhadora ali em cima. Eu sou uma mestra das fechadoras. Munição de pistola. O que é que temos aqui? Medalhões azul. Ok. É, provavelmente na live. Eu não sei se vai dar, cara. Mas quando eu tiver num save aí, tipo, zerando só a conta. Com pistola e faca. Provavelmente eu vou... Deixa eu já guardar a arma, né? Ó, temos a hand cannon aqui, cara. Cadê a que eu ia guardar aqui? Aí. Eu acho que eu vou pegar esse canhão de mão, hein? Só. Ela vai dar uma... Boa ajuda pra gente agora. O que é que eu posso fazer aqui rapidinho? Colocar esse canhão de mão lá em cima. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... O que se podemos fazer. Temos que sempre deixar um espacinho aqui, ó. Pra uma arma muito incrível que a gente precisa utilizar. Peraí... Peraí... Aqui... Vocês dois vêm pra cá... Show, hein? Vou fazer assim. Aí. Beleza. Beleza. Show de bola. Vou deixar assim. Ali já temos um espacinho ali. Caso a gente precise da... Bazuca, né? Aí, ó. GG. Vambora, Ashley. Medalhões azul. Vamos lá. Um já foi. Tem um pra cá, pra cima. Tem um tesouro ali, ó. Outro medalhão azul aqui. Errei. Nossa, dei dois tiros ali, mano. Está bom, vai. Está valendo. Fica um pouquinho pra trás, Ashley. Porque essa parte aqui é meio... Que suspeita, hein? Cê já me viu? Cê já me viu? Não. Qual é a faquinha que eu tô só... Ah, não. Não, 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 não. Nossa, a gente precisa de mais munição, cara Munição aqui nessa parte vai ser essencial pra gente Eu escutei um barulhinho aqui, eu não sei se tem algum tesouro pra cá, hein Fica pra trás, tá Ashley, pelo amor de Deus Já Ah não, não Aê Não vai virar não Ah, ali tem um outro medalhão ali Cara, eu tô escutando Ah, é isso aqui, ó Eu ia falar, eu tô escutando um barulho diferente ali o outro medalhão azul, acho que da escada já dá pra fazer Aqui, ó Toca Aê, acabou Uma ervitia A gente consegue fazer munição de doze? Ainda não É isso aqui, ó É isso aqui, ó Não vai virar não, né? Pelo amor de Deus, velho. Valeu. Fica pra trás aí, Ashley. Eu acho que deve ter mais um capricho pra cá, mano. Tem, não? Achei que tinha. Tá, cara, eu preciso fazer munição de 12, só que não tem pólvora suficiente, cara. Que isso? Vem, Ashley. É, pegamos aqui mais 5. Dá pra fazer? Acho que agora dá pra fazer, hein? Tá ótimo, tá ótimo. Já vai? Já vai dar uma ajuda já, vai? Ashley. Segura isso. Por favor. Ah, tá ótimo. Ah, tá ótimo. Tá bom. Solta. Olha que filha da mãe, cara. Que corninho, velho. Não deixei mais nada aqui, não? Ah, aqui, ó. Esqueci de olhar aqui, ó. Tem mais pólvora aqui. Fica... Fica pra trás. Fica pra trás. Tá peste, que machadada, mano. Ah, nem ferrando, cara. Acabou a minha munição, hein? Fica pra trás. Ah, que isso? Cadê ele? O chão chega a vir até correndo, cara. Tá maluco. Nossa, só deixou dinheiro, mano. Queria munição. Olha, tem um tesouro aqui, cara. Tudo, 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 tudo. Você poderia ter ficado aí, Ashley, mas tudo bem, né? Nem sei pra que que eu te chamei. Ah, já tá aqui. Dá pra eu criar aí uma granadinha, pelo amor de Deus? Dá. Dá sim. Ahn... Vamos criar aqui a de atordoamento. E eu já vou fazer o seguinte, hein? Vou usar essa ervinha aqui. E vou criar um atalho... Pro canhão de mão. Opa. Aqui. Olha o ratinho. Ah, ratinho. Tá, tem alguma coisa aqui pra pegar? Não, né? Vamos ao mesmo tempo, tá? Pode deixar. Boa, temos uma granadinha, né? Ah, mano. Eu odeio esses regenerados por causa disso aqui, ó. Eu já tô escutando o barulho dele, hein? Olha lá. Ah, tá bom que você foi se jogar no chão, seu lixo. Filha da mãe, cara. Levanta do chão. Sai, velho. Dois tiros na cabeça, certinho, dele. E não foi, cara. Por incrível que pareça. Meu Deus, quebrou minha faca, filha da mãe, cara. Meu Deus, que isso? Cara, eu tô mirando na cabeça dele certinho e não tá indo, cara. Que bicho chato pra morrer, mano. Vai tomar banho. Ah, tá bom. Acabei com a minha munição nesse corno, mano. Olha isso, cara. Que ridículo. Meu Deus, mano. Filha da mãe, literalmente, acabou com a minha munição, cara. Acabou com a minha munição. Ih, apertei errado. Vamos de novo, Ashley. Agora. Ó, tem um ratinho aqui, ó. Deixa eu já recarregar a minha dose aqui. Tem mais um ratinho por aqui. Ah, não, era só... Desse lado era só esse. Deixa eu ver aqui. Ashley, faz um favor pra mim. Por favor. Nossa, lugar nojento, mano. Cheio de barata e rato e... Ah, que susto, velho. Pera aí, gente. 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 E aí 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 Certo E aí 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 Eu vou melhorar Minha handcanon aqui Caramba, peraí Pistolinha não Uma duas ainda não Nossa 40 mil, mano Tá bom, chega Só isso aqui só, por level 2 Acho que já Já tá ótimo Eu vou fazer o seguinte, tá Eu vou salvar aqui Se der algum problema Pelo menos a gente já tá aqui Vamos lá Vamos lá que creio eu Que essa parte aqui é um pouco complicada Isso aí não É, pois é, né Eu tenho uma boa pegada Hehehe, boy Opa, pegamos uma faca aqui Meu, isso aqui vai dar merda Isso aqui vai dar trabalho Uma granadinha pesada Tá ótimo A gente vai dar agora, filho Um jeito Tá A gente vai dar Um jeito Uma bola de demolição Eu consigo Ei Sério mesmo? É o que ensina a pertençada hoje em dia? Não envolveu falar de autoescola? Joga Tá e tá pino aí tá bexiga mano agora fodeu tudo hein e só vem pode vir e o louco essa e a peste mano e sai meu Eu tô tentando, Ashley! Nossa, cara É impressão minha Já acabaram com o meu colete, mano Já, né Sai fora Me solta, meu Ah, colé, cara Mano, muita mentira, velho Puta que pariu Meu Deus, mano Quase que eu fui esmagado pela própria bola Hum Tá, vocês entenderam, tá, gente Pelo amor de Deus Ai Ah, é Pelo amor de Deus, mano Gira esse negócio mais rápido aí Que eles não vão te pegar, não, cara Oh, que mentira, mano Toma então, seu merda Vai morrer, não? Tá maluco, é? Vamos, peixinho Deixa eu já criar uma Munição de 12, né Vamos lá Dá pra criar mais alguma coisa? Ixi, não Só munição de 12 Só já era, mano Gente, eu tô sem Tô sem cura, hein Fudeu Se vir muito inimigo aqui agora, aqui Fudeu Vai, Ash Ele quebra essa merda logo, mano Pelo amor de Deus Caralho, eu errei um tiro Fez eu gastar um tiro Fez eu gastar um tiro Acerta nele Ah, mentira Que eu não acertou, mano Isso, vem aqui, vem Vai, Ashley Vai, Ashley Vai, Ashley Meu, você demora demais, cara Vai mais rápido Vai, ó Joga pro lado Joga pro outro E já era, mano Se fosse eu aí Já tinha Nossa senhora Já tinha metido uma voadora já, cara Ah, fudeu Eu tô sem colete Mano, a próxima vez Eu vou Vim pra cá Eu vou comprar Olha lá Vai pra lá com essa bazuca, mano Eita, mano Ah, não atira, não Não atira, não Eita, palada, mano Então toma Chão Fica no chão Fica no chão Fica no chão Ah, fudeu, cara Vai cair um monte de bicho Logo aqui, agora, mano Erva, 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 erva Nossa Nossa Já dá pra ajudar, vai Que isso, cara Mano, é muito ridículo Muito ridículo Na moral Ah, meu Deus do céu Eu vou Eu vou trazer mais uma Mais uma cura, mano Não dá, cara Não dá, cara Não dá, cara Deixa eu comprar aqui, vai Menos isso Eu não vou comprar outra maleta ainda Aumenta o tamanho de sua maleta Para nove Eu não vou comprar ainda Que tal experimentar Uma arma nova Estranho Vol de sempre Tá Temos cura Aqui a gente já vai fabricar Munição de doze ali Que a gente vai precisar, né Vambora Vamos tentar passar, mano Vamos tentar passar Vai dar certo Vai dar certo, galera Vai dar certo Ô, foi mal, Ashley Cada hora Ela fala uma coisa Diferente, né Tá Vamos ver se a gente Consegue agora, né Opa Ah, que isso Sobe Nossa, mano Eu tô aqui em cima Aí E aí Vai ficar atacando essa Ah, mano Caraca, velho Deixa eu levantar Puta Aquilo é merda, mano Os caras não deixam nem você levantar, mano Ai, 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 ai Ô, Ashley Pelo amor de Deus Você também Em vez de girar Essa merda rápida Tem munição suficiente pra isso, não, cara Vambora Ai, puta Que eu pari Eu mesmo sou atingido pela Essa A gente não atende Faca errada. Eu não tinha pegado uma faca lá em cima, cara? Olha só, que isso, que ridículo, mano. Peguei uma outra faca agora, cara. Ah, meu Deus do céu! Vai fora, meu! Eu atirei na cara, mano. Oh, ridículo! Nossa senhora, cara. Com mentira e tudo, né? Com mentira e tudo. Tá olhando muito aí, por quê? Ai, 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 mano. Tchau. Tchau. Ah, mano, mentira, cara. Acabou minha munição, tá? Só pra... Ficarem cientes disso, mano. Ah, nem fudendo. Ah, pelo amor de Deus, não apareceu nem bolinha pra poder apertar. Ah, maluco. Ah, palácio, merda. Dá pra ir mais rápido aí, Ashley? Munição acabou, velho. E parece que minha cura também, né? Por incrível que pareça. Vai rápido aí. Não, não, não. Meu Deus do céu, mano Se querem tanto apanhar, é um prazer ajudar Até um corno mirando ali em mim com a bazuca Ah, fodeu E você que me agarrou Sai! Sai fora, meu! Ô, louco! Peraí, eu tenho uma granada pesada aqui, não tem? Morra, não tenho, cara Puta, aquela merda, mano Merve, vim aqui, deixa eu já me curar aqui Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano Meu Deus Sai fora, cara Qual é a tua, velho? Qual é a tua? Vai pra lá, meu Pelo amor de Deus, mano O bicho vem que nem um louco Morre aí, vai É, agora eu tenho que matar esses corno aqui A bexiga, cara Que demora da peste, mano É, eu vi e você me viu também, né Morrendo aqui toda hora Não viu, não? Com certeza você viu Vambora, vai Deixa eu ver se não ficou mais nenhum Nenhum item pra cá no chão Ah, ficou aqui, ó Dinheiro Vambora Tá maluco, cara Ah, não 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 E não Não vou lá fazer, mano Vamos aqui embaixo aqui Só pra ver se a gente consegue comprar aqui A cura aqui Eu quero cura Ah, aqui não tem, mano Que droga Deixa eu turbinar aqui, então Minha faca Só Eu não Você tá fazendo um roubo Tá fazendo um roubo Um assalto, cara Você faz um assalto, né Maluco Dois de munição de metralhadora só, hein O que que eu vou fazer com dois tiros? Nada Absolutamente nada Vambora, Ashley Sabe, eu... Eu tava pensando A gente trabalha bem junto, né Acho que sim Né Quem sabe um dia eu conferiria a gente como você O que você acha? Podemos proteger os Estados Unidos de ameaças Ah, é? De qualquer forma Temos que sair daqui primeiro Como você sem graça Essa do cadáver eu nem vou fazer, cara Porque eu tenho pouco tiro, então Deixa pra uma próxima jogatina, cara Pula aí, Ashley Tem alguma coisinha pra gente pegar aqui Deve ser disso que o Luiz tava falando Uma ervinha amarela Uma vermelha Faltar uma verde, né Minério de cristal Aqui, ó Gente, eu passei muito rápido Deixa eu passar aos poucos Que eu não vou perder muito tempo pra ler, não Qualquer coisa Vocês pausam o vídeo, tá E dá uma lidinha Vamos lá Eu acho que esse vídeo vai ficar muito grande, hein E logo uma profunda bênção Bem-vindos Bem-vindos Meus filhos Eu sou o Osmos, o portavoz do nosso Senhor Vai pregar pra quem livra Contentos todos Por que recusam? Por que recusam? Agora Abandonas agora O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não 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 Não! Para! Não! Dóx, não insista! Perdoa esses pecadores perversos. Meu fiel discípulo lhe estrará sua... ...delidência. Criança. Não precisa... ...me impede... ...e se lhe impede de todo. ...e se lhe impede de sua vida em seguida! Ae, já está comando agora. ...e se lhe descansobe só. Somente. Galera, eu acho que o vídeo vai ficar muito grande Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui E no próximo vídeo a gente continua, tá? Valeu aí pela participação de todos E até o próximo vídeo Fui